Olá, combatente! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje falaremos sobre a arma secreta do Brasil, o míssil supersônico MAA1 Piranha, desde seu desenvolvimento até o seu emprego nos dias atuais. Então, se você gostou do assunto de hoje, já vai deixando o like no vídeo. O MAA1 é um míssil 100% brasileiro, desenvolvido pelo Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, juntamente com a Mectron. Esse armamento se trata de um míssil R-R, ou seja, é aquele míssil que fica na asa do avião e que são disparados para neutralizar a aeronave inimiga. Esse míssil é considerado um marco na história do setor bélico e da defesa nacional, já que seu projeto iniciou em 1970 e de lá pra cá atravessou diversas crises econômicas e políticas e só foi homologado em 1998. Talvez você esteja se perguntando o motivo do Brasil querer criar o próprio míssil, sendo que poderia comprar um já pronto dos Estados Unidos, mas é aí que está o problema. Naquela época, o Brasil já tinha em seus arsenais o AIM-9B Sidewinder norte-americano. Porém, para evitar embargos dos Estados Unidos e evitar futuros problemas, o Brasil decidiu desenvolver um armamento superior ao dos americanos. Porém, isso era um grande desafio para os engenheiros brasileiros, já que o míssil norte-americano AIM-9 foi especialmente projetado para os caças F-5 que o Brasil possuía, permitindo que o caça tivesse uma boa manobrabilidade e não tivesse prejuízo com a força G, mesmo estando totalmente equipado. Em 1981, o projeto se tornou público. Porém, devido às crises na indústria militar, o projeto acabou atrasando. E somente em 1994, a Mectron assumiu e deu sequência ao projeto. Um dos seus maiores desafios era a produção e aperfeiçoamento do seu sensor infravermelho, que o torna tão especial. O MAA-1 é equipado com um detector infravermelho de banda dupla, que permite que ele veja a imagem do seu alvo, e tornando ele imune a contramedidas. Juntamente com o desenvolvimento do míssil, A FAB também teve que aperfeiçoar seus lançadores para que eles pudessem operar nos seus caças. E mesmo com o orçamento curto e todas as dificuldades, o projeto foi um sucesso, sendo comparáveis com outros mísseis de terceira geração testados pela FAB. Atualmente, uma das principais defesas antiaéreas do Brasil é o RBS-70 de origem sueca. Quando comparamos os dois, conseguimos notar a diferença brutal. Enquanto o RBS-70 tem um alcance de 5 km, altura máxima de 3 km, uma ogiva de 1 kg, e uma velocidade máxima de 1.980 km. O MAA-1 tem o alcance de 10 km, altura máxima de 8 km, uma ogiva de 14 kg, e uma velocidade máxima de incríveis 4.321 km. É praticamente o dobro do desempenho em todos os aspectos, e fica ainda melhor, já que se houver melhorias no seu combustível e no booster, seu alcance pode ficar ainda maior, podendo alcançar até 30 km de distância. Por esses e outros motivos, o MAA-1 Piranha se tornou motivo de orgulho para a indústria militar brasileira, mostrando a evolução e comprometimento dos cientistas e engenheiros com a defesa e soberania nacional. Mostrando também que os esforços da Mectron e o suporte da FAB foram capazes de fazer um dos melhores e mais modernos mísseis do mundo. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima!